É moçada, graças a Deus, graças a Deus vaziozinho, graças a Deus primeiramente. De frente fica do atacadão aí, tá vendo? Aqui tem que ficar esperto, tem movimento aqui. Bom dia, arada, boa tarde, boa noite. É, agora é boa tarde, né? Agora são 14 horas, tipo, acabaram de descarregar eu ali. E aí, que era uma hora, mas tem uma restrição ali no trevão ali embaixo, daí eu tive que aguardar até duas horas, né? Não me multa lá, fica ruim, né? Eles viram de frente tanto atacadão. Ali pertinho do aeroporto senti, uuuh, de ver avião descer aí. O avião usado é o dia inteiro descendo, e cedo é maior, o fluxo é maior do avião, né? Agora eu vou virar ali no trevo do bom sucesso. Aquela viagem que eu tava vindo do Cachoeira, então, moçada, já foi finalizada. Agora, se Deus quiser, QTH de sossego. Só que vou chegar meio tardinho lá, se a boca der pra chegar. Eu vou saindo daqui agora duas horas. Daqui lá vai dar uns... Vai dar aí uns... Em torno de uns quantos km, deixa eu ver... 650. 600, 650 km. Mas tô vazio, vai render mais a viagem, né? Aqui eu tenho que ir, tô indo sentido Rio, mas eu vou retornar ali. Logo depois de Sacamoto, eu retorno. Retorno ali e volto pra trás. Pra finalizar a viajada, daí se livremo. Graças a Deus, né? Não vou nem passar esse caminhão. Eu vou pegar no Sacamoto, vou pegar um retorno. Não sei se tem outro guy lá embaixo, mas eu vou no lugar que eu sei, né? Mostrar ali o trevão. O trevão já tem, mas vamos ver hoje. Hoje é sábado? Hoje é sábado. Acredito que o fluxo não vai ser tão pesado como o dia de semana, né? Caminhãozinho marrou e... Dá pra ter passado, mas agora se eu for passar ele, eu vou ficar... Passar a entrada, né? Retorno... 600 metros e é o posto. Vou ter que entrar aí, vamos ver aí. Passar de frente do posto, esperar esse ônibus aí. Passar aqui de frente do posto, aí eu pego o retorno lá embaixo. Nenhuma coisa, não sei se tem outro guy lá embaixo, outro acesso lá embaixo. Mas o seguro morreu de velho, né? Vai que não tem. Passar aqui de frente aqui, ó. Já começou a dar movimento, hein? Mas hoje é sabadão. Sabadão vai fluir mais rápido. Tem um carrinho atrás ali. Vou manter aqui sentido um bom sucesso em São Paulo. Dei o retorno lá embaixo, né? Mas ali não vi placa de retorno ali naquela entrada. Deve ter outro lá embaixo. Mas na dúvida, vou entrar na primeira, né? Porque eu já sei que eu saio, né? Vou retornar e voltar pra São Paulo. O pneuzão do baita do outro lado lá. Viu lá? Gordou tudo. Roda com o pneu murcho, né? Lá vou pegar lá a Dutra. Dutra, São Paulo. Mas aqui não entra. Aqui não entra a carreta. Isso aí, a carreta não dá conta de fazer isso aí. Lá no de baixo. Você viu na esquerda? É só carro baixo. Aqui não é retorno. Pode observar pra vocês. Não tem placa de retorno. Mas eu sei que ali eu retorno. Olha lá, ó. Se eu não entrasse lá, não ia ter acesso mesmo aí, ó. Agora que pareceu a praca de retorno ali, ó. Tá limpo o trevão. Tá limpo o trevão aí. Agora é esse carrão aí. Será que ele vai segurar? Ah, deve fechar aí. Ele segurou. Você já deve ter visto esse trevo aí nos vídeos aí. Eu vou retornar aqui, ó. Aqui tem restrição. Aqui eu saí uma hora. Me liberaram uma hora ali da tarde. Chamaram eu pra carregar lá. Me liberaram uma hora. Mas e essa restrição? Como é que ficava? Né? Aqui tem que ficar esperto. Porque o Vanderlei é complicado. Se eu for... Tá vindo lá. Se eu for de uma vez aqui, fechar aqui. Eu pego... Pego o guarda-rei lá, né? Passando embaixo da Dutra aí, de volta. Parece que vai dar uma amarradinha. Mas dia de semana que eu me espero aqui. Via Dutra, São Paulo. Vamos pegar a Dutra pra São Paulo, né? Ó, sabadão, final de semana, beleza. Só que agora tem que ficar ligado na restrição. Se entrar de qualquer jeito, tem que ser... Já leva um presentinho, né? Já leva um presentinho. Aí, lascou, né? Já tá uma beleza ganhar dinheiro. E ainda fica dando pros outros. E morder e prabo, né? Ó, que beleza. Aqui, dia de semana, um dia... Dia de semana, você pode vir preparado. Porque aqui é... O trânsito aqui é muvuca. Mas hoje, que é sabadão, graças a Deus, tá fluindo. Fluindinho. Tá, beleza. Tem que pegar uma amarradinha aqui na saída da Dutra principal, né? Olha que carraiada aí, ó. Viu? O carro bate tá movimentado aí, cara. De passeio. O carro de... Viu? Viu? Olha que esse doido. O zinário lá na... Depois... Lá na... Na mestrona lá. O carrinho foi podando o outro lá e acho que fechou, sei lá. Fechou o outro que tava vindo correndo. Aqui, você tem que ficar ligeiro. Aqui, você não vai ficar ligeiro. Os outros fecham a gente. A gente fecha os outros. A boca é escura. Tá ligada. Você viu? Fizeram o saída da empresa que eu descarreguei lá na Carina. De frente com o atacadão. Aqui, contando os aviões. Olha os aviãozão. Só que tá... O aeroporto se seguir reto aqui na... Olha o Sakamoto. Vira o patião do Sakamoto aí? Caro. O Sakamoto é bom aí, que é seguro, mas é caro pra danar, hein? Sakamoto é o que tem aí o estacionamento, né? Cumbica. Fui virar, pô. Fui retornar pra pegar aí na empresa, pra descarregar lá. É no trevo de Cumbica lá. Lá nós saí 215. Saí 215, já pega 216. Cai pra esquerda, passa por cima, retorna pra direita. Fala um cunheizão, né? Mas é isso aí. Não pode desanimar. Vamos ver agora se flui beleza ali em São Paulo. Daí... Avenida Santo Mó... Avenida Jacopês, Rodonel, 215 km. Hoje vocês estão vendo assim, sossegadinho em si, porque é sábado, final de semana. Mas é assim, dá uma amarradinha, olha. Temos seguro na frente. Aí, aeroporto internacional, 211 a saída também vai. Se vocês tiverem saído naquela alça ali, vou nessa aqui. Vou manter na Mestre, que a Mestre flui mais, né? Eu saí na 215 e lá em cima retornei. Lá naquelas duas bandeironas lá, ó. Eu descarreguei lá na esquerda, né, que tá aquela bandeirona. E lá tá cada um também, tem uma bandeirona lá do Brasil lá, ó. Belezeira. Uma baguada, uma empresa ali na que eu descarreguei. Tem até o heliporto ali, pros caras descer de helicóptero. Helicóptero lá. Não sei se pega, né, na imagem aí, ó. Nessa bandeirona ali do lado esquerdo que eu descarreguei. E o atacadão fica de frente, tem uma bandeirona também. Vou ter que passar esse caminhãozinho, tá mal. Não pega, hein. E aí ele tá segurando e eu... Aí passando em frente da firma que eu descarreguei. Eu fui, quer ver, eu vou levar até a natura a 215 e ver onde que eu fiz o retorno. E o retorno a 215. Você sai no retorno a 215, anda um pouquinho e já... Pega a saída 216, pra você sair da marginalzinha, né? E já vai mantendo pras direita, pras esquerda. E já mantém pra direita de volta e já tá do outro lado lá. E aí feito isso, eu cheguei na empresa em 7 horas da manhã. A empresa não, a empresa é carinha, se não me engano. É um negócio que mexe com um negócio de prático, essas coisas aí. E agora estamos vazios e estamos indo embora. Graças a Deus. Vou sair na saída 215. Vamos levar até ali pra vocês verem a entrada ali. E o viaduto que eu passei por cima depois, retornei. Sorte que eu cheguei cedinho, porque se não pega um trânsito, né? Fica ruim de fazer. A ISP, a saída... 215 Guarulhos, aeroporto internacional. Não tem como errar, ó. Aeroporto, pra retornar na empresa que eu fui, né? Pra descarregar. E aqui nós estamos na Dutra, C16, né? C16, esse não é paisagem aí do momento. E o sol, o tempo tá meio brusco. Uma linha reta aqui, ó. Se tivesse uma linha reta aqui, dá uns 2km, mais ou menos 3km no máximo do aeroporto. Agora, se fosse que a linha aí... É... De carro ainda vai ainda mais longe. A gente vê os aviõesão descendo. Dá um pouco de medo morar pelo aeroporto, né? Aqueles bitelão, passando por dentro da casa aí, né? Apesar que costuma, né? Mas se finalizar dá medo, né? A gente fica meio cabreiro. Aí bem nessa saída que vai sair esses carros. É que eu saí pra retornar. Pra ir lá. Que eu vim aqui do... De volta redonda, né? Se eu peguei a C16, aí vim por volta redonda. Saí aqui, ó. Nessa alça de acesso e fui. Rodei um pouco aí. E já peguei a C16. Lá tem uma marginal. Vai falar pra você pegar... Se você colocar no GPS, vai falar pra você pegar a saída C216. Mas você sai já, só pega uma rampinha. Um topinho meio rampeado lá. Vamos ver o viaduto quando eu passei lá embaixo dele, lá na frente. E serve lá pra vocês verem. Lá na marginalzinha, ó. Cumbica, estrada, Nazaré, retorno. Só que tá ali, lá na marginal. Você já tem que cair lá na... Na alça de acesso lá. No retorno lá, tá vendo lá? Lá do outro lado. E daí passa acima daquele viaduto. Passou em cima dele. E já pega pra direita de volta e já sai do lado de lá. Passa lá a rampinha que eu falei pra você que é meio pesadinha lá, ó. Lá perto da bateria lá, ó. Tem que subir lá e... Passar em cima desse viaduto, né? Passar embaixo dele aí. Show de bola pra fazer aí. Pra acessar o aeroporto. Tem mais um acesso. Aqui que eu passei por cima aqui, pra retornar. É um quilômetro e meio. Tem maior acesso pro aeroporto. Beleza, pessoal? Fica finalizada aquela viagem, né? Tá vazio agora. Vamos indo embora pra casa. Se Deus quiser, a noite. Então, lá. Tá pro caralhado às 11. Tô meia-noite. Caralhado. Lá pro escurecer das 11 da noite pras 23, 24 horas. Beleza? Esse caminhão, vamos passar eles. Tá limpo na frente dele. Então, a paisagem vai ser no Guarulhos. Aí, se vocês quisessem conhecer a vida de Guarulhos, tem vídeo de Guarulhos aí. Viu lá na lupinha e escreveu o nome lá no canal e aparece lá na lupinha. Na lupinha, né? Se inscreve. Tem uma linha ferra, é logo ali na frente. Se inscreveu ali, o trem nem viu, nem ouvi direito o trem. O próximo viaduto ali é uma linha ferra, né? Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui. Tchau, tchau.